E Lucas Pires recebeu uma sondagem do Benfica de Portugal e Marcos Guilherme, será que vai permanecer no Santos? O contrato dele está se encerrando no meio do ano, então vamos falar sobre essas duas informações. E um recado, se você está em busca de camisa do Santos oficial na promoção, vou deixar um link aqui na descrição para você aproveitar. Bom, vamos começar então com o assunto do Marcos Guilherme, Marcos Guilherme que faz tempo que sequer é relacionado pelo técnico Fábio Ambustos. Vale relembrar que ele foi um pedido do técnico Fernando Diniz, jogou bastante com o Fernando Diniz em várias posições, inclusive como volante, como lateral, como ponta, como meia, com carilha, a mesma coisa. Ele jogou em várias posições, só que com o técnico Fábio Ambustos acabou perdendo espaço, como a gente falou aqui, ele faz tempo que nem é relacionado para algum jogo do Santos. Então o uso dele não vem sendo tão recorrente assim. E aí eu te pergunto, seria interessante insistir na permanência do Marcos Guilherme? Já é a primeira pergunta que eu quero que você me responda. Dito isso, eu confesso que até fiquei impressionada com a informação do Diário do Peixe, que foi a seguinte, o Santos até tentou negociar a permanência do Marcos Guilherme, só que encontrou uma certa resistência do Internacional. Vou ler aqui o trechinho do Diário do Peixe para vocês entenderem melhor. Primeiro ponto em relação ao Internacional, não faz sentido. Porque o Marcos Guilherme pode assinar um pré-contrato com o Santos ou qualquer outra equipe daqui a pouco, porque o contrato dele se encerra em dezembro, uma coisa que eu não entendi do Internacional. Enfim, segundo ponto, Marcos Guilherme não foi um jogador unânime no Santos. Ah, titular absoluto, jogou muita bola. Não foi, pelo menos na minha avaliação, não foi a esse nível de futebol nessa passagem do Marcos Guilherme no Santos. E segundo, se a gente pensa na permanência do Bustos a longo prazo, e acredito que a diretoria não está pensando em demitir o Bustos, sei lá, daqui a um mês, você também tem que estar alinhado ao pensamento do técnico. O Bustos não está relacionando o Marcos Guilherme. Então, será que vale a pena esse esforço? O Santos não poderia ir atrás de outros jogadores para essa posição, aproveitar essa janela de transferência, e se reforçar, literalmente se reforçar, trazer um jogador que pode fazer a diferença como titular? Porque para encher o elenco, para inflar a folha salarial, não precisa. Se é para contratar, eu sempre bato na tecla. Jogador para ser reforço, como o Michael está jogando muita bola, o Rodrigo Fernandes está jogando muita bola, tem que ser reforço barra contratação assim. Então, esse é o primeiro ponto do Marcos Guilherme, quero saber a sua opinião, se você renovaria ou não renovaria com o Marcos Guilherme. Aliás, se você faria um esforço maior para que ele permanecesse no Santos, visto que não depende só da vontade do Santos, tem a questão do Internacional, porque ele pertence ao Inter. Agora, outra questão que a gente vai falar aqui é sobre Lucas Pires. Lucas Pires que está jogando muita bola, teve uma ascensão muito rápida, ele que chegou no Santos para jogar na equipe sub-20 no ano passado, titular na Copinha, jogou muita bola na Copinha, subiu para o time principal, contou principalmente com a ausência do Felipe Jonathan e não saiu mais do time, é um dos líderes do time do Santos e do Campeonato Brasileiro em geral em desarmes, tem bons cruzamentos, enfim, e recebeu uma sondagem do Benfica. Informação do jornalista Bruno Andrade, que diz o seguinte na matéria. O Benfica tem interesse em Lucas Pires, lateral esquerdo do Santos, e fez uma sondagem para buscar informações sobre o jogador de 21 anos. A consulta ao staff do atleta não se estendeu a um contato direto ao Peixe, cuja negociação para renovar contrato com o jogador está bem encaminhada. Lucas Pires é avaliado com valor de mercado entre 8 milhões de euros, 41 milhões de reais, e 10 milhões de euros, 51 milhões de reais, pelos 75% dos direitos econômicos que o clube da Vila Belmiro tem. Valor de mercado, tá? Não multa recisória. Novo treinador do Benfica, o alemão Roger Smith projetou contratar dois laterais esquerdos. O atual titular, o espanhol Grimaldo, tem apenas mais um ano de contrato até junho de 2023 e não vai renovar. Com seu futuro incerto, o Benfica busca dois jogadores da posição. O vínculo atual de Lucas Pires com o Santos termina em 30 de junho de 2024 e será estendido por mais duas ou três temporadas. O ala titular do Santos receberá um considerável aumento salarial. Na Vila Belmiro, a expectativa é da assinatura na próxima semana. E só para atualizar vocês aqui, a tendência é que ele renove com o Santos até 2026, duas temporadas, e a multa recisória para clubes do exterior, 50 milhões de euros, o que na cotação atual dá 265 milhões de reais e alguns quebrados aí, depende muito da oscilação do euro. Mas é esse o valor. Não sei se o Lucas Pires vai sair nessa janela de transferência ou na próxima, mas a gente vem cantando essa bola. É um jogador que provavelmente algum clube da Europa vai ficar de olho. Então o Santos tem até um contrato razoável até o mês de 2024, mas está muito bem encaminhado essa renovação. E se proteger também, o que eu sempre falo aqui no canal, de uma porcentagem em venda futura. Para acontecer aquilo, né? Você está ali de boa, tranquilão. Lá do Lucas Pires é vendido lá na Europa, daqui uns 3, 4 anos, aí o atual presidente do Santos, opa, presidente, então a gente vendeu o Lucas Pires, lembra aquela porcentagem que vocês têm direito? Então, faça o pix aí que a gente vai colocar o valor para vocês. É isso que o Santos tem que fazer, ganhar o dinheiro quando o Lucas Pires for vendido e também pensar uma porcentagem futura. Para mim, isso tem que ser padrão, padrão em todas as vendas de jogadores do Santos. E também de meta, igual aconteceu recentemente com o Caio Jorge, com o próprio Lua Pérez, que o Santos recebeu alguns milhões por conta da ida dos respectivos clubes para a Champions. Então, espero que o Santos costure bem esse acordo, já é a prova aí, né? Não é uma proposta oficial do Benfica, mas já está chamando a atenção. E a gente sabe que a posição de lateral, tanto direito como esquerdo, é uma posição bem carente no futebol mundial, nem brasileiro. Então, o Santos tem que costurar bem esse acordo com o Lucas Pires. E vamos torcer para aproveitar um pouco o menino, né? Vamos torcer, vamos ver também como que vai ser o interesse de clubes europeus nessa janela de transferência do meio do ano, tá certo? Me conta aí o que você achou desse vídeo sobre essas duas informações, Marcos Guilherme e também sobre o Lucas Pires. E se você está aqui pela primeira vez, já te convido a você a inscrever-se no canal para não perder nenhum conteúdo de Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.